1979, Filco 14 Color, o menor e mais leve televisor em cores em sua categoria. 1982, a Filco inicia uma nova fase da microeletrônica brasileira, com a inauguração da unidade industrial de contagem em Minas Gerais. Espanha, 1982. Tudo estava programado para se conquistar o tetracampeonato. Jamais em toda a história de preparação, um técnico saía com tanto prestígio de nosso país. Jamais em toda a história de preparação, havia um consenso. Havia uma união de opiniões, dos torcedores, dos dirigentes, da crônica especializada. Tele Santana partia para a Espanha, respaldada por um programa de treinamentos que até então não tinha acontecido no Brasil. Claro que tudo levava a crer que nada e ninguém poderia tirar do Brasil a glória de ser o primeiro tetracampeão do mundo. Mas como em futebol nem sempre vence o melhor e a história está aí para provar, a Holanda em 74 com o Nesk e o Kreut acabou perdendo, foi vice-canteia no mundo. A Hungria em 54 com um futebol fantástico, foi surpreendida pela seleção da Alemanha ocidental. Mas evidentemente, também mais uma vez, só o público é que acabou sendo castigado. Se o torcedor da Hungria se decepcionou, se o torcedor holandês também imagine o público brasileiro. Realizamos uma campanha brilhante. Acabamos com os adjetivos elogiosos da crônica esportiva internacional. Fantástico futebol brasileiro, sensacional, mágico, maravilhoso e espetacular. Só que a Copa não veio para o Brasil. E tem um detalhe, não somos mais os únicos tricampeões do mundo. Agora a Itália está ao nosso lado. Mas vamos rever o que aconteceu nos campos da Espanha. A festa de gols do Mundial 82 começa no estádio Nou Camp em Barcelona. Grupo 3. Bélgica 1, Argentina 0. Lançamento de Verkautheim. Vanderberg saiu depois do lançamento. Posição legal. Ajeitou e tocou na saída de pijol. Bélgica 1, Argentina. Campeão do Mundo 0 no jogo inaugural da Roma. Agora a Sevilha e a tão esperada estreia do Brasil no Grupo 6. Brasil 2, União Soviética 1. No primeiro tempo, o susto. Baus, o gol de longe. Reveja a incrível falha de Valdir Pérez. União Soviética 1, Brasil 0. No segundo tempo, a festa do Brasil. Explodiu o gênio de Sócrates no gol de empate. Sócrates bonitou, jogou 1, 2 e chupou o violento do ângulo. Sem defesa para Zassayev. Brasil 1, União Soviética 1. Aos 43 minutos, o gol da vitória. Paulo Isidoro para Falcão, que deixa para Éder soltar a bomba de Flávio. Brasil 1, Brasil 2, União Soviética 1. Vitória da habilidade e da técnica. Justiça para o grande futebol brasileiro no segundo tempo. Grupo 4, Bilbao, Inglaterra 3, França 1. A Inglaterra na frente com o gol mais rápido da Copa. 28 segundos. O adereço lateral, o desligo Marinha para o complemento de Robson. Inglaterra 1, França 0. Ainda no primeiro tempo, o empate da França. Jirar fez ótimo passe para Soler, que na corrida acertou um sítio cruzado. Na esquerda do goleiro, Chirpon. França 1, Inglaterra 1. Futebol simples, mas aplicado. A Inglaterra chega ao segundo gol. Copa cruza Robson novamente. E do cabeça, coloca a Inglaterra na frente. Inglaterra 2, França 1. O toque de bola da França, liderada por Michel Platini, não impediu o terceiro gol da Inglaterra. Bola levantada na esquerda e orientada para a França. O chute bate em pressão e sobra para Marinha, marcar. Final, Inglaterra 3, França 1. O estádio Luiz Casanova, em Valência, lotou para ver a estreia da dona da festa. A Espanha, que logo de saída, decepcionou no empate com Honduras. E saiu na frente, com este gol de Zelaya. Honduras 1, Espanha 0. Incentivada pela grande torcida, a Espanha atacou o mundo. Mas o gol só saiu no segundo tempo e de bola parada. Boulis derrubou Saura na área, pênalti. O forte bate, o goleiro azul pulou, mas não pegou. Final, Espanha 1 com Honduras 1. A Alemanha, uma das grandes favoritas, decepcionou na estreia. Derrotada pela Argélia, que você vê aí, marcando o primeiro gol. Zidane foi levando e lançou Dahlep, que chutou sobre Schumacher. Mützer pega o rebote. Ninguém acreditava no que estava havendo. Argélia 1, Alemanha 0. Maga, recebeu na esquerda e cruzou o rasteio. Rummig, mesmo caído, completa pro gol. Para muitos, a Alemanha começava a derrubar a zebra. Alemanha 1, Argélia 1. Os alemães ainda festejavam o gol de empate. Asta, foi lançado na esquerda e jogou no meio. Forsters não cortou e, pelo Omni, completou confirmando a zebra. Argélia 2 a 1 na Alemanha Ocidental, grande favorita ao título. Voltamos ao grupo 6. O Brasil ganha mais uma ao caminho do Tetra. 4 a 1 na Escócia, que marcou o primeiro, neste chute de Narei, entre Falcão e Luizinho. Valdir Pérez pulou à toa. Escócia 1, Brasil 0. Reação do Brasil. Cereza derrubada na entrada da área. Zico com maestria. Até parece que coloca com uma mão. Agora andando. Valdir Pérez. Solio. Brasil 1, Escócia 1. O Brasil passa à frente no início do segundo tempo. Júnior bate o corner. Oscar, mesmo marcado, subiu mais com o zagueiro e de cabeça escolheu o campo. Para desespero dos escocienses, Brasil 2, Escócia 1. Mais um do Brasil. Serginho rolou para Éder. Quem esperou a bomba se enganou. Veja o toque. A categoria de Éder. O goleiro Raul ficou no meio do caminho sóliano. Brasil 3, Escócia 1. Mais um gol para coroar o grande segundo tempo brasileiro. Observe o toque de bola até Sócrates rolar para o balcão. Que encheu o pé. Bola no canto. Brasil, a caminho do teto. O quarto, Escócia 1. Brasil classificado no grupo 6. A Argentina se recupera no grupo 3 e goleia a Hungria. Falta da esquerda. Passarela cabeceia para o meio. Gadiego e Maradora não pegam. Bertone livre e completa. Argentina 1, Hungria 0. Bertone chuta forte. O goleiro Mezaros não segura. Maradona aqui. Jogará no Barcelona. Depois da topa, chega antes do beck e faz de cabeça. Argentina 2 a 0. Maradona tabela com Kempis. Recebe na frente e chuta forte por usado. O goleiro Mezaros vai bem na bola, mas não evita o gol. Argentina 3, Hungria 0. Falha incrível no quarto gol da Argentina. Repare. Ardines para o Hulguin, que manda na trave. O zagueiro Balint tenta enfeitar, erra a cabeçada e acaba ajeitando para Ardines marcar. Argentina 4, Hungria 0. No gol da Hungria, uma bela combinação do lateral top com o atacante Poloski. E na entrada da área, chuta forte no campo. Sem defesa para Pijol. Final, Argentina 4, Hungria 1, no estádio Rico Pérez, em Alicante. Ainda no grupo 1, a Itália empata com Tamarões em Vigo e é segunda no grupo. Paulo Rossi cruza, Graziani sobe e joga no ângulo. No corno, que estava 240 minutos, sem tomar gol, escorreta e a bola entra. Itália 1, Tamarões 0. Um minuto depois do empate, Mila toca por cima. Aungu toca de cabeça e envida completa para o gol. Tamarões, eliminado, mas invicto no grupo 1. Final, Itália 1, Tamarões 1. Em Valadoli, o 1 a 1 com a Tchecoslováquia dá o segundo lugar no grupo 4 para a França, que marca na frente. Na Kombi passa no meio de 2 e na dividida a bola sobra livre para o ponteiro Six marcar. França 1, Tchecoslováquia 0. Vizek cai na área na disputa com Mocci. O juiz Paolo Casarin, da Itália, dá a pênalti. O lance deixa dúvida, veja outra vez, confira com atenção. Panenka bate e empata para a Tchecoslováquia. Segundo e último gol dos tchecos do Mundial. O primeiro foi do próprio Panenka, também de pênalti contra o Kuwait. O Brasil se despede de Sevilha com a goleada e show na Nova Zelândia. 4 a 0. Cerezo na direita, para Leandro, que cruza na medida. Zico de goleio sem defesa. Brasil 1 a 0. Sócrates avançou e tocou para Leandro. Novamente o passe metido de Leandro Brasico. Livre de tocar de chapa no canto. Segundo de Zico. Brasil 2, Nova Zelândia 0. Estava fácil. Hoje é o passe de Zico para Paltão, que foi levando, levando. Entrou na área e bateu no corpo esquerdo. Panenka não pôde pegar. Brasil 3, Nova Zelândia 0. Júlio levanta na área. Zico ajeita, Raul e chuta. Serginho meio caído, divide e marca o seu primeiro gol na Copa. Brasil 4, Nova Zelândia 0. Brasil deixa Sevilha, Vícto, parte para o Barcelona. Brasil 4, Nova Zelândia 0. No passe de Paulo Rossi, Galvão se adianta para tentar colocar o atacante em impedimento. Rossi chuta sobre Fidjol. No rebote, Conte vai ao fundo, dribla Fidjol e rola para Cabrini marcar. Itália 2, Argentina 0. Brasil 4, Nova Zelândia 0. Passarela não espera a barreira da Itália se arrumar e cobra a falta sofrida por Alguim. Zoff, surpreso com o chute, só olha a bola entrar. Final, Itália 2, Argentina 1. Argentina começa a despedir-se da Copa 82. Primeiro foi Sevilha, agora em Barcelona. Mais uma vez explodiu a bomba de Éder. Ele bate a falta com violência. Fidjol apenas toca na bola que bate no travessão. Zico chega antes de Serginho e empurra para o gol. Começava o Carnaval do Brasil no estádio Sarriá. Brasil 1, Argentina 0. Falcão veio de trás e foi lançado por Zico na direita. Falcão entrou na área, olhou e centrou na cabeça de Serginho, que não teve trabalho para escolher o canto. No ritmo do samba, Brasil 2, Argentina 0. O Brasil trocava passos. Zico lançou o Júnior, que saiu de trás, iludindo a linha de impedimento da Argentina. Júnior só colocou na saída de Fidjol. Brasil 3, Argentina 0. Batista Bobião e perdeu a bola que sobrou para Ramon Dias acertar o ângulo de Valdir Pérez. Um gol pouco comemorado pelos argentinos. Final, Brasil 3, Argentina 1. A humilhante despedida dos campeões mundiais de malas prontas para retornar a Buenos Aires. A França larga na frente no grupo D. Mesmo sem Michel Platini machucado, a França dominou a Áustria, perdeu muitos gols e venceu apenas por 1 a 0 nesta falta cobrada por Genguini, com muita categoria. Repare por trás que o goleiro com o Síria bate com o rosto no poste esquerdo. E o Brasil favorito perde o tetra nos pés mais competitivos dos italianos. Itália 3, Brasil 2. Aí o começo do fim do sonho dos brasileiros. Cabrini cruza, Paulo Rossi livre escolhe o canto com a defesa só olhando, assistindo a cabeçada de Rossi. Itália 1, Brasil 0. O gol do empate do Brasil. Zico faz grande jogada. Triga o argentino e seu implacável marcador e rola macio para Sócrates. O doutor entrou na área e tocou suave na saída do goleiro Dinozó. Brasil 1, Itália 1. Toninho Cerezo faz o passe atrás de Falcão. Luiz Inger, último homem da defesa, não fez a falta em Paulo Rossi. Este entrou livre e chocou forte com o Valdir Pérez no meio do caminho. O Brasil empata novamente. Resultado que classificava o time. Repare o deslocamento de Toninho Cerezo para a direita levando os vex e abrindo espaço. Crescente forte de Falcão de fora da área. Brasil 2, Itália 2. Os brasileiros comemoraram a possível classificação. O fim do sonho de quase 200 milhões de brasileiros. O corner da direita, Oscar Alivia, mas a bola volta para a área. E Paulo Rossi completa para o gol. Itália 3, Brasil 2. Outra vitória da Itália. Novamente os gols de Paulo Rossi levaram a sua seleção para a final. Itália 2, Colônia 0. Aí o primeiro. Falta da direita. Paulo Rossi no bolo, só desvia com um leve toque. Itália 1, Colônia 0. O segundo da Itália. Bruno Conte leva na esquerda, vai ao fundo e cruza. Outra vez Paulo Rossi livre, agachado e completa de cabeça. Itália 2, Colônia 0. A Azulva pela quarta vez na final de uma Copa do Mundo. A Alemanha derrota a França nos pênaltis e se classifica para a final com a Itália. Breitner, tocou para Fischer chutar sobre Etório. Na sobra, o hábio Litzbach completa para o gol vazio. Alemanha 1, França 0. Reação da França, que tinha o apoio da torcida espanhola. Gires cobra a falta. Platini, de cabeça, joga no meio para Rocheteau, que foi seguro por Foster. Pênalti. Na reclamação dos alemães, o juiz faz o gesto explicando o lance. Veja por trás. Michel Platini bate com categoria no canto. França 1, Alemanha 1. A França é na frente. Gires cobra outra falta. A bola resbala na barreira e sobra livre para o líder ou francês Tressor. Tressor acerta o voleio. Um belo gol da França que virou o jogo. França 2, Alemanha 1. Aí está o terceiro da França. Sics recebeu na área e rolou para o chute forte de Gires. Gires venceu o voleiro Schumacher. A bola bateu na trave direita antes de entrar. França 3, Alemanha 1. No segundo tempo da prorrogação, a reação da Alemanha. Na boa troca de bola, Litzbach cruza na pequena área. Rummenig, testar no banco, entrou por tudo e fez o segundo na Alemanha. França 3, Alemanha 2. O empate. Novamente lançado na esquerda, Litzbach cruza na área. O grandalhão, Rummers, colocou de cabeça para Fischer acertar o ângulo esquerdo de Ettore. Com uma meia bicicleta. Um lindo gol de empate. Alemanha 3, França 3. Com o técnico Michel Hidalgo preocupado, começou a decisão por pênaltis. Gires bate e faz França 1 a 0. Caos, espera o juiz orientar a posição do goleiro e bate bem. Alemanha 1, França 1. Agora a vez do lateral, a borrô. Schumacher de um lado, bola do outro. França 2, Alemanha 1. O meio-campo Breitner, tomou boa distância e colocou pelo alvo, sem defesa para Ettore. Tudo gole. Alemanha 2, França 2. Rochettor também tomou boa distância e colocou no canto de Schumacher. França na frente, 3 a 2. Stilek, o líder alemão bate e Ettore defende. Stilek chora, agachado. A França mantém a vantagem, 3 a 2. Litzbach bate com categoria no ângulo esquerdo, tudo igual. Alemanha 3, França 3. Michel Platini coloca a França em vantagem, 4 a 3 nos pênaltis. Quartinheiro Rummenigui coloca no cantinho de Ettore, que só pode olhar. Alemanha empata outra vez, 4 a 4. Gossi coloca à direita. Schumacher pula certo e defende. Gossi agachado na lenta. Schumacher ergue o braço e comemora, 4 a 4. O grandaleão Rummers chuta e faz. Alemanha 5, França 4. Alemanha é finalista. A Polônia surpreende a França e repete o terceiro lugar de 74. 3 a 2. A França na frente. Chiganat toca para Jirá, que chuta forte de fora da área. França 1, Polônia 0. O artilheiro Boniek faz um ótimo lançamento para Charmas chutar cruzado de pé esquerdo. A bola bate no poste esquerdo antes de entrar. Polônia 1, França 1. Torner da esquerda. O goleiro Castaneda sai muito mal. Ibaieschi subiu mais e tocou de cabeça com o gol vazio. Polônia 2 a 1. Outra falha do goleiro Castaneda. Kupsevisk bate a pauta. O goleiro pula atrasado. A bola entra no canto. Polônia 3, França 1. Lançamento de Chiganat. Currió entrou livre pela meia esquerda e chutou bem, sem defesa. Final, Polônia 3, França 2. A briga pelo primeiro lugar e a vitória de uma seleção depois da espera de 44 anos pelo título mundial. A Itália também é tri, com os 3 a 1 sobre a Alemanha. O primeiro gol, o infalível artilheiro Paulo Rossi confere de cabeça depois do cruzamento de Gentili. Veja a repulsão que Alto Nelly também tenta a cabeçada, mas quem faz Itália 1 a 0 é mesmo o bambinho de ouro. A Copa de 82, mais perto da Azurra. Rossi rouba de ponte e leva em frente. Tireia e Bergone fazem a tabela até de calcanhar. Tardelli recebe de Bergone e toca no canto. Itália 2 a 0. A polícia atrapalha a comemoração no campo. O presidente italiano, Sandro Pertini, vibra na figura. Mais Itália na Espanha, 82. Ponte cruza para Alto Nelly, que tira o goleiro Schumacher da jogada e toca com grande categoria. A Itália é mesmo a campeã, consagrada em cima do Brasil, da Argentina e da Alemanha. Só um gol da Alemanha para atrapalhar a festa da Itália no final. Miller bate a falta, Fischer tenta um chute, mas quem faz no rebote é Breitner. Um pouco tarde para a reação. Final, Itália 3, Alemanha 1 a 0.